O bom pastor subiu à direita do Pai, Vela o pequeno serbanho, com Maria no cenário, do esplendor eterno, descende o Cristo matropético, que consagra os apóstolos em orautos do Evangelho. O bom pastor subiu à direita do Pai, Vela o pequeno serbanho, com Maria no cenário, Vem, o Espírito Divino, com Teus santos dons, e transforma nosso corpo no templo de Tua santa glória. O bom pastor subiu à direita do Pai, Vela o pequeno serbanho, com Maria no cenário, O luxo de sabedoria, revela-nos o grande mistério do Deus uno e trino contido eterno amor o bom pastor subiu a direita do pai pela o pequeno rebanho oh maria no sedá no luz